Oi, amorzinho da vida! Tudo bem, amor? Vamos começar aqui nossa rotina de gravação de vídeo. Já estou no apartamento, graças a Deus. Preparei aqui um fundinho mais ou menos, só que vocês não estão conseguindo ver, né? Não é pra vocês ver direito, ó, mas eu dei uma arrumadinha num cantinho aqui. Não vai aparecer tudo, mas por enquanto, né? Até eu arrumar tudo aqui mesmo, outra que pintar de novo esse cotinho aqui de gravação. Então a gente vai se acomodando, mas não é por isso que eu vou deixar de gravar pra vocês, né? Claro que não! Então hoje é um vídeo de com maquiais da Dona Avon, vou fazer uma make aqui pra começar a gravar. Um make bem simples, bem rapidinho. Já deixa o like do amor, outros likes do amor! Se você gosta da Avon, gosta de makes rápido, prático, deixa o like do amor aí pra mim, se inscreve no canal. Temos aqui uma playlist só de coisas da Dona Avon. Se inscreve e fica por aqui também, tá bom? Vamos começar. Bom, vida, eu vou começar, vou me informar um pouquinho desse primer, porque eu quero que essa make dure bastante. Eu tenho muita coisa pra gravar hoje e apliquei pra ver que minha pele já tá limpa, já tá cuidado, já tá tudo ok com a minha pele, tá? De base, eu vou tentar acabar, vou tentar acabar com essa base aqui, ó, essa pequenininha da Avon True, gente, eu acho que tem coisa que é linda. Olha a esponjinha, que eu nem sinto que tá nessa bagunça! Ai, glória a Deus! Achei os pincéis! Tô aqui tentando tirar a base, ó, coloquei um pontinho até bom ali, né? Acho que esse tanto deve dar pra colocar do outro lado também. Acabar com essa bisnaguinha aqui. Eu amo essa base, a minha cor é o mel escuro. Gente, não sei como é que vai tá a luz aí, tô tentando usar a luz do dia. Tô aqui de frente pra janela, mas já é fim de tarde. Então, ai meu Deus, então eu não sei como é que tá a luz aí pra vocês, mas espero que vocês estejam dando pra ver. Ó, vou espalhar a base aqui rapidinho. Coloquei pouco, porque eu gosto de uma make mais, uma pele mais natural. Então por isso que eu achei que ia dar certo aquele tantinho de base, que faltava acabar. Porque eu gosto de uma pele mais, mais levezinha mesmo. Vou terminar de aplicar, tá? Já volto. Fazia tanto tempo que não aparecia espinha em mim, ó, apareceu uma enorme aqui. Tá doendo, olha o tamanho. Estou naqueles dias lá que a gente já sabe, na travessia do mais vermelho. E aí menina, nasceu uma espinha aqui. Toda vez que nasce espinha em vocês nessa região aqui, ó, é alguma coisa hormonal, tá? É um problema hormonal. Eu sei porque minha médica que falava isso pra mim. Eu tinha muita espinha nessa região, lembra? É por causa do meu cinto novário. Gente, essa base, se não é uma das melhores bases, tá bom? É essa e é da Colortrend. Cara, muito top essa base aqui da... Escrita a bom assim, ó. Essa embalagem aqui. Isso da Vontru, né? Nossa, essa aqui é boa. Essa seca, olha, secou tudo. Eu nem precisaria colocar pó. Tão boa que ela é. De corretivo, eu vou tentar fazer uma misturinha com esses dois da Marte, que faz muito tempo que eu não uso, gente. Eu vou colocar um tanto desse. Vamos ver se dá certo fazer isso. Esse, mais escuro. Ó. Mais claro, mais escuro. Mais claro, mais escuro. Não sei se vai dar certo, né? Vamos tentar. Pra dar uma iluminada nessa parte aqui do olho. Acho que ficou bom, né? Uma diferença de um e de outro. Vou fazer no olho. Meu iluminado é bom, né? Misturei aqui também embaixo. Um pouquinho do claro com um pouquinho de escuro. Aqui agora. Eita, acho que eu fiz cagada. Ficou bom. Ficou bem iluminadinho. Vocês acreditam que eu pedi o pó solto da Avon e tava indisponível? Não, eu tô assim. Eu tô decepcionada, cara. Tô decepcionada. Porque eu demorei. Eu queria tanto esse pó, gente. Eu queria tanto esse pó. Fui pra comprar indisponível. Tá? Avon faz lançamento, Avon. Dona Avon, você lançou alguma coisa? Minha filha. Você tem que fazer mundial pro mundo comprar. Porque todo mundo vai querer. Entendeu? Eu boto no carrinho, na expectativa. Chegou no dia de enviar o pedido. Indisponível. Uma sacanagem, entendeu? Ai, meu Deus. É uma sacanagem. Eu fiquei chateada real. Ó, vou pegar um pó da Balor Trend, um pouquinho mais claro. Vou colocar aqui embaixo, ó. Um pózinho mais claro. Bem pouquinho assim. Vou pegar esse que é mais da minha cor. Que é o marrom claro. E vou colocar no demais aqui, ó. Ó, eu fiquei chateada. Caramba, meu. Quero meu pó. Agora no olho eu vou usar essa paleta de boca. Que eu gosto, vocês sabem. Vou pegar essa corzinha mais escura. Que também é a cor que eu mais gosto. E vocês também sabem. E vou fazer aqui um fundinho, ó. Com ela. Ela é muito pigmentada porque ela é batom, né? E a gente usa também no olho. Já falei pra vocês. Entre comprar uma coleta de sombra mesmo. E essa daqui. Eu indico essa. Olha que coisa mais pigmentada, gente. Eu indico essa porque essa você pode usar no rosto. No olho, na boca. Como blush também dá certo. Ó. Ela é muito boa. Vou ter a verdade passada, ó. Só fiz um esfumadão mesmo. Que a gente vai fazendo o delineado. Eu não vou preencher minha sobrancelha, não. Tá? Que eu tô gostando dela assim, uma naturalzinha. Eu só vou passar um cotonete pra tirar qualquer resíduo de base que tenha ficado. Olha só. Olha que bonita essa sombra, gente. Que não é sombra, que é batom. E vou passar. Pode entrar, querida. Obrigada, viu? É a Emily, gente. Aquela que não gosta de aparecer nos vídeos. Igual o pai dela. Você acha a porta da mãe? Tá. É... Vou fazer um delineado usando esse maravilhoso delineador da Colortrend que eu adoro. Tá? Vou fazer um delineadinho com ele e já volto. Olha. Fiz um delineado mais grosso. Porque como só tô com fundo, né? Eu fiz um delineado mais grossinho. Vou passar um lápis branco da Colortrend na linha d'água. Eu tirei já o pó branco que tava aqui embaixo. Tá? O pó mais claro. Que tava aqui iluminando. Tirei. Ó. Eu também adoro... O que é isso aqui do preto do meu olho, gente? Eu também adoro esse lápis aqui da Colortrend. Achei ele ótimo. Esse branquinho. Ó. Dá uma abertura aí no olhar. E vou passar muito rímel. Tá? E no olho vai ser só isso mesmo. Um esfumado, um gatinho, um lápis bege e rímel. Muito rímel na vida, amiga. Viu, amiga? Vou usar esse Mega Blaster Crush, que eu adoro. Vou passar muito dele, tanto em cima quanto embaixo. E já, ó. Ó. Passei bem em cima. Dei umas burradinhas, mas depois eu limpo. Eita! Até que eu borrei. Olha, amiga. Como esse rímel é maravilhoso. Vou esperar só ele secar um pouquinho. Ele tá bem molhadinho. E vamos passar do blush. De blush eu vou usar esse lindo. Que é o bronze agora. Que infelizmente ele saiu de linha. Não tem mais. Navon. Não tem. Olha que lindinha essa corzinha. Tem uma corzinha muito linda. Bronze agora. Já pode voltar com ele, tá? Ah, bom. Ele mal saiu, mas você já pode colocar ele de volta. Porque essas coisas boas não tem que tirar. Não tem que tirar. E de batom eu vou passar um gloss. Que é esse daqui, ó. Da Color Trend, que eu adoro. Vou passar esse daqui, acho que é o Groselha. Que é o mais escurinho que tem. Olha. Ele é lindo. Muito lindo. Olha só. Passou bastante dele. Muito lindo esse gloss, né, gente? Você gosta de gloss? Eu não gostava, não. Mas eu não sei. De um tempo pra cá eu tô amando. Nossa, cabelo do meu bem. Esse foi o vídeo de hoje. Que eu sou a make bem fácil, bem rapidinho. Deixa o like do amor se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal também. Estamos sempre vindo aqui com coisinhas da Avon, aberturas de caixa, maquiagem, resenhas. Já se inscreve por aqui, tá bom? Vai no Instagram também pra gente conversar por lá mais um pouquinho. E é isso. Um beijo nesse coração lindo e cheiroso. E a gente se encontra aqui amanhã. Amanhã saremos aqui de novo juntas, tá bom? Te espero. Beijo. Até lá.